Rápido, uma só dica pra galera fazer o carro, fazer revisão, feriado chegando, pá, pá, é rapidinho, 20 segundinho, como é? É só alegria aí, gente, boa tarde, boa tarde, Paulinho. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, estamos aqui na AutoCentra Imigrantes, que é o seu carro. No lugar certo. É isso aí, olha, dica automotiva, sempre importante pra você, principalmente porque próximo final de semana, sexta-feira que vem, dia 2 de novembro já. Feriado não, hein? Feriado. Muita gente já tá programando aí uma viagem com a família. Dica automotiva, AutoCentra Imigrantes, traga seu veículo, vem fazer um check-up conosco, não tem custo. São mais de 70 itens que a gente verifica do veículo. Importante. Vela, cabo, filtro, injeção eletrônica, teste, bateria, tá? Verdade. Vai ver suspensão, vai ver partilho, vai ver disco, vai fazer um acompanhamento completo do seu veículo, lâmpadas, paleta, step, triângulo, uma carga de chave de rodas, vai fazer um check-up completo do item de lá, de ponta a ponta, você fica sabendo como tá o seu veículo. Verdade. E se for viajar, viaja tranquilo sabendo como tá o carro. É isso aí, pra não ter problema, deu de cabeça, tá? Tá vendo aquela TV, aquela tela ali do lado aqui, do nosso lado? Ali é um scanner, tá? Pra verificar aí se tem alguma avaria, alguma pane no carro, algum problema, né? Tem que ter motivo. Acendeu a luz de injeção, piscou, o carro tá falhando, tá engasgando, tá um barulhinho, sentiu diferença no dia a dia, faz no veículo. A gente passa no aparelho, vê se tem algum problema, te orienta, explica. Vejo muita gente com problema aqui, de tá acostumado lá com gasolina, passa pro álcool, tá no álcool, passa pra gasolina. O carro realmente, ele vicia um pouquinho, às vezes precisa passar o aparelho pra conversar com o veículo, falar, olha, agora a gente mudou o combustível, porque ele, parece que não, ele vicia também. Então, traz o seu veículo, a gente passa o aparelho também, vê como é que tá o estado, vê como é que tá a injeção, faz um check-upzinho. Você acha que é legal? Até, essa que você me falou, agora é importante, até me chamou a atenção. Tem muito carro flex aí, rodando na rua. O pessoal tá acostumado a colocar só a gasolina, de vez em quando eu vou dar uma mudada, colocar um pouco de álcool? Não, se você tem sempre o hábito de estar mudando, é legal. Ok. Se você tá viciando o carro só num tipo de combustível, não troca o combustível drasticamente. Ah, tá uma baraca de gasolina, ó, eu estava em gasolina, vou encher de gasolina. Não faça isso porque, eu faço uma comparação esdrúxula, tá, que a gasolina solta a sujeira do álcool, o álcool solta a sujeira da gasolina. O carro tá acostumado a andar com um tipo de combustível. Ah, mas ele é flex, né? Mas parece que não. Ele vicia também, tá? Então, eu vou falar gradativamente, vou trocar, ah, quero mudar do álcool pra gasolina. Coloca em meio tanque de cada um, depois dos três quartos, vá mudando aos pouquinhos, aos pouquinhos, pra não facilitar a mente, porque realmente o carro às vezes não identifica. Entendi. Porque a sonda vicia, parece que não, e ele acostuma e realmente dá problema depois. Verdade. A gente vê bastante isso aqui, o pessoal, pô, troquei o combustível, o carro tá falhando, tá engasgando, e a gente vai ver. Ah, importante, hein? O carro tá trabalhando com gasolina e o carro tá fazendo com álcool, né? É verdade. Então, traga o seu veículo, o check-up é gratuito, não tem custo, volta a falar. Viagem aí, ó, tá pra chegar um feriadão legal. Verdade. Não espera quebrar. Traz o veículo antes, faz o check-up com a gente, e com certeza é muito mais barato prevenir do que corrigir. Não tenha as dúvidas. Ó, Autocentro Imigrantes, fica em Santos, aqui na Glicério. 405. Telefone qual é? 3251-9747. Pros internautas, tem o site. www.autocentroimigrantes.com.br. Vá na página também, aqui no Face, e curta também e siga, não é isso? Isso aí. É Autocentro Imigrantes? Seu carro no lugar certo. Pode ver que aqui tá garantido. Vem pra cá.